Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta quinta-feira. Agora há pouco no Palácio do Planalto, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, respondeu a perguntas dos jornalistas. Vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que acompanhou a fala do porta-voz e tem as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. Agora os briefings aqui no Palácio do Planalto são diários, salvo exceções, como por exemplo, quando o presidente Michel Temer estiver em viagem ao exterior, todos os dias a imprensa vai enviar perguntas ao porta-voz Alexandre Parola, que vai submetê-las ao presidente Michel Temer e depois nesses briefings que estão marcados para o fim da tarde, começo da noite aqui no Palácio do Planalto, essas respostas vão ser apresentadas à imprensa. Por exemplo, o porta-voz Alexandre Parola disse que o presidente Michel Temer, em entrevista à jornalista Miriam Leitão, entrevista esta que vai ser veiculada na noite desta quinta-feira pela Globo News, disse que se o Brasil registrar crescimento econômico e dar arrecadação nos próximos anos, o presidente da República que estiver no poder poderá propor ao Congresso Nacional um projeto de lei com mudanças na proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Pela proposta que está em tramitação no Congresso Nacional, lembrando que ela já foi aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, o novo regime fiscal vai durar 20 anos e mudanças só poderão ocorrer na lei a partir do décimo ano de vigência. O porta-voz Alexandre Parola também comentou com os jornalistas que o presidente Michel Temer ligou nesta quinta-feira para o português Antônio Guterres. O português foi eleito pela Assembleia Geral da ONU e vai ser o novo secretário-geral das Nações Unidas a partir de janeiro do ano que vem. A eleição ocorreu nesta quinta-feira. O presidente da República telefonou para Antônio Guterres imediatamente após sua aclamação como secretário-geral das Nações Unidas para cumprimentá-lo e desejar-lhe pleno êxito em sua gestão. O presidente reafirmou a satisfação com que a escolha de Guterres foi recebida no Brasil e reterou a confiança que depositamos em sua capacidade de diálogo e de liderança, atributos cruciais diante dos desafios do nosso tempo. O presidente Michel Temer convidou ainda Antônio Guterres a visitar o Brasil quando a sua agenda assim o permitisse. O portavoz Alexandre Parola também comentou com a imprensa sobre a questão do fundo de financiamento estudantil. Um projeto de lei que abre um crédito extraordinário para o FIES até o fim deste ano ainda está parado no Congresso Nacional. É necessária uma sessão extraordinária do Congresso Nacional para que esse projeto seja votado. Segundo o portavoz Alexandre Parola, o presidente Michel Temer disse que espera que esses créditos sejam aprovados no Congresso Nacional. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo Assálvia. Boa noite para você. E por falar em educação, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. E os estudantes inscritos contam agora com mais uma ajuda nesta reta final de preparação. Veja na reportagem de Leonardo Meira. A redação é uma das etapas do Enem que preocupa muitos estudantes. Até tem bastante ideia na cabeça, mas o desafio é colocar tudo de forma clara no papel. Eu procuro ler muito, diversos artigos científicos, pesquisas, notícias e escrever também bastante durante a semana sobre diversos temas mesmo. Você tem que desenvolver também algumas técnicas, por exemplo, colocar no próprio papel, você jogar no papel as ideias que você tem. Aí na hora você vai organizando, você vai tentando encaixar no texto o que fica melhor em cada situação. Para deixar os estudantes mais bem preparados, o Inep lançou neste ano a cartilha do participante da redação do Enem. A ideia é tornar mais transparente a metodologia de avaliação e orientar os participantes. A publicação tem exemplos de redações selecionadas que tiveram pontuação máxima, mil pontos, nas edições de 2013, 2014 e 2015, com comentários e explicações baseados nas exigências relacionadas a cinco competências avaliadas. A cartilha vem para mostrar isso, o que é uma proposta de intervenção, o que é o respeito aos direitos humanos, o que são as competências, o que vai ser avaliado em cada uma das competências, processo de avaliação da própria prova. Eu acho que é muito positivo e esclarecedor assim. Este ano o exame conta com mais de 8 milhões e 600 mil inscritos. As provas vão ser realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fecham às 13 horas. O Enem é a porta de entrada de milhões de brasileiros na educação superior, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que selecione estudantes para instituições públicas, seja pelo programa Universidade para Todos, ProUni, e também o financiamento estudantil FIES. A cartilha do participante da redação do Enem está disponível para download na internet no site inep.gov.br. E quem quiser testar os conhecimentos para o Enem tem até este domingo para participar do último simulado online do exame. O teste está dividido em duas provas, somando 180 questões. Como são testes longos, o recomendável é que sejam feitos em dois dias, assim como ocorre com o Enem, para valer. Depois da prova, o estudante terá acesso a um ranking para comparar o desempenho dele com o de outros candidatos. A plataforma Hora do Enem pode ser acessada por computador, smartphone ou tablet pelo endereço enem.inep.gov.br. E o governo brasileiro tomou conhecimento com grande pesar do falecimento de sua majestade, o rei da Tailândia, Bumibol Adulaydesh. De acordo com a nota do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro manifesta suas sentidas condolências à família real, ao governo e ao povo da Tailândia. O Brasil reitera sua tradicional solidariedade com a Tailândia e faz votos de que o exemplo do rei Bumibol inspire as futuras gerações do povo tailandês. E assim nós terminamos esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.